Pessoal, com tantos problemas acontecendo, eu venho trazer uma boa notícia para você que tem um idoso acima de 85 anos em casa. A partir de amanhã, terça-feira, você vai poder levar o seu vovô no drive-thru ali na frente do sétimo bec para receber a primeira dose da vacina contra a Covid. E na quarta-feira, vai estar também sendo imunizado no Barral e Barral, ali no Tangará, na URAP, Rony Meirelles na Aldalberto Senna e na URAP, Cláudia Vitorino na entrada do Taquari. Então, você que tem um vovô aí acima de 85 anos, já pode procurar o drive-thru amanhã, terça-feira, em frente ao sétimo bec.